Ney Mato Grosso, venha pra cá! Como é que você mantém essa forma absurda? Bom, primeiro eu não paro de trabalhar, né, Jô? Sim. Eu trabalho muito. Então, isso é um exercício que já é um exercício, né? E eu faço ginástica também, todo dia. Nada? Continua nadando? Não, na água eu não tenho feito. Eu tenho feito musculação mesmo e alongamento e bicicleta. Isso eu faço de segunda a quinta. Só quando eu tô viajando que eu paro um pouquinho. E na bicicleta aquela que você vai... Sentada. Sentada. É que eu tenho que fazer isso. Eu olho pra ela, olho, olho. Ela não se mexe. Eu tento fazer mentalmente. Ah, sim. Ainda não, né? Não dá certo. Ainda não. Agora, o palco também, que você tá fazendo show, no palco, não tem exercício melhor, né? Sim. Pra mim, ele funciona como um exercício, como uma aeróbica, né? Um médico, uma vez, falou pro Procópio, o Procópio falou, mas eu não faço exercício. E ele falou, na época, né? O Procópio conta que ele não faz exercício. Você faz teatro. Na época era de terça a domingo, com duas sessões por dia, como era, e três sessões na quinta, sábado e domingo. Você quer exercício maior? Só a concentração exigida já é um... É. Agora, você fez um filme com a minha querida amiga Leninez, que tá sentadinha ali. Tudo bom, querida? Ó, querido, um beijo enorme. Já beijei muito a nuca. É, já nos beijamos. Em filme. Depois eu vou mostrar. Qual é o nome do filme? Luz nas Trevas. E nós temos um VTzinho aqui do filme, eu vou pedir pra mostrar. Tá. Tá, vamos ver, por favor. O tempo, pois, está dado a priori. Lamento interromper os seus afazeres. Está aqui nem hotel Cinco Estrelas. Hora de dormir. Dormindo ninguém pensa. Gostaria de ser inglês, mas só fale espanhol. Não importa a língua na qual você pense ou fale. Isso aqui é um presídio de segurança máxima. Pra dizer em poucas palavras. Nos sentimos infelizes por não termos ainda a nossa cadeira elétrica. Os grandes espertalhões do Brasil não vão pra cadeia. Se um delinquente soubesse como é do muro de um presídio pra dentro, ninguém delinquia. Ótimo. Ótimo, né? Quer dizer, além de tudo, é um ator excelente. Vai embora daqui! Que irritação, meu Deus! Mas eu era ator antes de virar cantor, né? É que as pessoas não sabem disso. Mas eu era ator. Em teatro. Em teatro, é. E era o sonho da minha vida, era ser ator, não era ser cantor. Não, tanto que os teus espetáculos, mesmo os espetáculos musicais, são performance de ator interpretando um personagem, né? Sim. E aí, essa volta se deve a quê, exatamente? Convite da Helena? Convite da Helena. Convite da Helena. Aí você já topou? Topei na hora, sem pensar. Depois eu fui pensar, fiquei meio assustado. Por quê? Porque eu nunca tinha protagonizado nada. E era um papel muito emblemático, né? Não tinha protagonizado nada? Não, eu tinha feito no cinema. No cinema eu tinha feito algumas coisas, assim, pequenas, né? Participações. E por ser o Bandido da Luz Vermelha, que eu me lembro do barulho que o Bandido da Luz Vermelha fez quando foi lançado, né? Aí depois eu vi que não era uma refilmagem, era uma continuação, eu fiquei mais tranquilo. O Bandido era maravilhoso. Eu me lembro de uma cena do Pagano Sobrinho, que aliás foi premiado como ator. O filme era maravilhoso, dos Gansela, com quem depois eu trabalhei junto com a Helena Inês. Vamos mostrar, você se incomoda? Você viu? Vamos ver uma ceninha aqui. Isso não vai fazer nenhum bem a sua úlcera, Plir. Está compreendendo? Minha terra tem palmeiras, música do Sabiá. Eu choro quando eu escuto isso. Porque é bonito, porque eu sou louco pelo belo. Está entendendo como é que é? Você pega um artista de valor, você pega o Beethoven. O Beethoven é o Beethoven. O Beethoven é o Beethoven. O Beethoven tem valor. Ele tem talento, o Beethoven. Agora, o Lucinho Rodrigues? Eu não sei, não. É preciso dar valor, porque ele é bom. Mas, Plir, é tão importante assistir o aniversário para você comemorar quatro dias e esquecer tudo. Até a úlcera. Porque, afinal, só um seria tudo. Eu sei que ele tem talento. Você tem valor. Você é artista. Você é gênio. Você tem valor. Agora, eu sou um bitorado. É outra coisa. Eu sou assim, entendeu? Eu mereço. Eu não fiz por mim mesmo, entendeu? Que favores. Que vergonha de mostrar isso em público. Eu não tinha visto antes. Senão, eu tinha de... Não, eu não ponho isso. Inclusive, parece até que eu estou mais gordo. Você estava bem menino, né? Eu era molequíssimo. Eu não me lembro agora, mas, enfim. Eu acho que eu tinha 28, 29, alguma coisa assim. Bem novinho mesmo. É, mas com cara de 90. Imagina, cara de moleque. É, de verdade. Fingindo de adulto. É, é, é. Qual foi a primeira participação em teatro que você fez? Foi em São Paulo, Rio? Não. Foi em Brasília ainda ou não? Foi em Brasília a minha primeira tentativa, né? Eu ensaiei a invasão do Dias Gomes. E quando nós íamos estrear, houve o golpe militar e o Dias Gomes foi caçado, assim. Sumariamente. Sumariamente. E aí, então, não teve, não pudemos fazer. E o, bom, então esse não rolou? Esse não rolou. O primeiro que eu fiz foi no Rio de Janeiro. Era uma peça infantil com a Regina Duarte. Se chamava Dom Chicote Mula Manca e seu fiel companheiro Zé Chupança. Que maravilha. Essa ficou em cartaz. Essa ficou em cartaz lá. Depois foi, eu vim pra cá, já pra ensaiar o secos e molhados, já vim fazendo essa peça. E aqui eu fiz mais duas. Fiz Rosinha no Túnel do Tempo, que era um outro infantil. E depois eu fiz a Viagem, que era uma adaptação dos Lusíadas. Certo. Agora, e teatro infantil? Como é que é a reação das crianças pra você? E como é que você se sente fazendo teatro infantil? Que é uma coisa inteiramente diferente. Eu fazia como se fosse pra adulto. Eu fazia como se fosse pra adulto. Eu não tinha aquela coisa de tati-bitati. Não, claro. Você não fica... Assusta a criança, chora. Eu fazia como se fosse uma peça pra adulto mesmo. Mas é complicado fazer, né? É complicado, porque as crianças interferem. Elas falam, elas... Se bobear, elas sabem no palco. Você não viu esse pessoal aqui do primário, que tava ali? Mas... E você fazendo... Enquanto fazia teatro infantil, que é em outro horário, já começava a ensaiar? Ah, já ensaiava com secos e molhados. Que loucura isso. E o... Sei lá. O negócio de ter uma plateia só de crianças, quando não cola, não cola mesmo, né? Ah, quando não cola, não cola. Mas você ia em frente. É, a gente tava lá pra fazer, fazia. Olha só... Nossa, tinha uma cena que eu tinha que atravessar a cena dando estrelas, Jô. Era uma coisa doida. Quando eu chegava lá, eu não sabia nem que lado que eu estava do palco. De tanta estrela que eu tinha dado. E dava pra... Dava, 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 dava. Durante o espetáculo, o espetáculo tinha negócio de distribuição? De comida, de bala pras crianças? Não, não existia isso. Não. Era normal, assim. Era domingo, de manhã cedo. Oito da manhã, né? Nove. Que beleza. É, beleza mesmo. Mas isso pra você também não devia ser problema. Você, normalmente, já acorda cedo, né? Eu, Jô? Não? Não, você sabe que não. Não, é do clube. É do clube. Eu gosto de dormir. Você tem algum aquecimento corporal antes de entrar em cena pra fazer o show? Não. Nada? Não, eu faço minha ginástica regularmente. E antes do show, não. Você chega quanto tempo antes você chega? Ah, eu chego muitas horas, Jô. Eu chego, assim, pelo menos umas três horas antes que eu vou pra passar o som e já fico. É, porque tem esse negócio... Eu passo o som todo dia. Se eu estiver num teatro fazendo três, cinco, quatro ou cinco shows ali, todo dia eu passo o som. Na verdade, funciona pra mim como o meu aquecimento vocal, né? Mas mesmo que você acabou de fazer o espetáculo num dia, no dia seguinte... Eu passo o som. Eu vou lá cedo, fico três horas lá. Então, isso é... Ah, Jô, tem que ser. Não, claro. O negócio de passar o som, sim. É. Porque senão... Agora, eu como eu não preciso passar o som, quando eu tô fazendo show, se eu chegar três horas antes, na hora do show eu tô dormindo. Aí eu digo... Ah, não. É, não. Eu fico por lá mesmo. No tempo dos sexos e molhados, as tuas roupas, as tuas roupas de cena, fantasias, quem criava? Você criava ou tinha... Eu criava. Não, eu criava e eu pedia pra algumas pessoas fazerem, né? E eu recebia muita coisa de presente também, né, Jô? Me davam muita coisa. E aquelas... Assim, um amigo fez uma coisa pra testa que tinha, assim, um bico de passarinho, tinha uma asa de passarinho. E aí, ia me dando essas coisas. E eu ia pondo. Eu ia pondo do jeito que me desse na telha. Quando é que você começou a iluminar? Você é um iluminador, assim, incrível. Isso foi depois. Isso já... Mas você aprendeu? Não, não, Jô. Meu primeiro emprego... Foi de cena, olhando... Não, meu primeiro emprego foi assim. Quando eu voltei, quando eu saí de Brasília, que eu cheguei ao Rio de Janeiro, eu tinha um amigo que trabalhava na sala, Cecília Meirelles. E aí, eu fui conversando com ele, eu disse, se não conseguiu emprego pra mim, uma coisa pra eu trabalhar lá na sala. Aí ele me disse assim, olha, eu fui lá, vi, só tem pra iluminador. Eu disse, o que que o iluminador faz? Ele disse assim, ilumina as pessoas que vão se apresentar lá. Eu disse, ah, então eu quero. Eu iluminei Caetano Veloso quando chegou ao Rio de Janeiro. Teve um show lá com novos compositores. E eu tava lá, só tinha um canhão. E eu ficava com aquele canhão iluminando as pessoas. Também não era tão complicado. Não, só tinha um canhão, né? Que era o que eu ficava. E depois, porque você chegou no nível de sofisticação de cume iluminador impressionante. Foi na prática mesmo, Marcos? Foi na prática. Olha, eu dava muito palpite quando faziam, quando... A sua luz. A minha luz pra você. Eu dava muito palpite, pedia, olha, agora eu quero isso, agora eu quero aquilo. Aí, um dia eu comecei a fazer, mas eu não assinava, não. Ninguém sabia que era eu. Porque eu não achava que tinha que dizer que era eu, sabe? Agora, eu tenho uma coisa impressionante, que é assim, você quando tá em cena, você tá vendo como é que tá se desempenhando a luz toda? Sim. É? Sim. Eu tô de costas, mas eu sei que tinha que entrar uma luz azul ali aquela hora. E quando o show acaba, e se ela não entrar, eu digo, olá, por que aquela luz azul lá não entrou? Eu vou lá. Isso realmente é espantoso. O Zimbinski, que era um iluminador, assim, incrível, ele tá em cena, de repente queima um refletor, o 25, ele tava em cena fazendo um rei, não me lembro qual era a peça, aí tem um cara que é um figurante, assim, de lança na mão, ele falou, Lancero, vem cá. Lancero chegou, ele falou no ouvido dele, fala pro filho da puta do Helio. Porque queimou o 25 pra ele botar o 48 no lugar. Vai, vai, soldado, vai. Ficava vendo. É, eu não chego a esse requinte de saber o quê, né? Mas eu sei se funcionou ou se não funcionou, se acendeu, se aconteceu ou não. Você sente que tá diferente? Eu sinto que tá diferente. Eu acho que tem, eu acho que tá no ponto um trecho de show do Ney. Se eu não tô enganado, vai, é um número que fez no, você fez no Fantástico, se eu não me engano, em 74, 75. 75. América do Sul, 75. 75. Vamos ver. Música Música Desperta, América do Sul Música Desperta, América do Sul Desperta, América Central Deixa que ver Esses campos molhados de suor Esse orgulho latina invadolhar Esse campo e essa aurora tropical Música Desperta, América do Sul 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 Deixa correr Qualquer rio que alegre esse sertão Essa terra, porém, esse calor Esse campo e essa porta domingão Desperta, América da Sul Desperta, América do Sul Desperta, América do Sul Elsperta, América do Sul Desperta, América do Sul Desperta, América do Sul Deixa viver Esses campos molhados de suor Esse orgulho latina invadolhar Desse campo e essa aurora tropical Desperta a América do Sul 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 Um dia só Um dia inteiro Esse helicóptero tem uma história muito engraçada Eles arrancaram a porta E eles perguntaram se eu topava Ficar amarrado Pela cintura Com o corpo pra fora E um frio E você como bom, maluco Eu topei, topei Gostei Vou chamar a nossa vinheta Porque eu continuo com Ney Mato Grosso Vamos lá Tenho aqui ao meu lado Ney Mato Grosso Eu não sei se vocês sabem O Ney Já foi meu segurança Você não lembra disso? Lembra? Claro que eu lembro Dia das diretas Aí pra subir no palanque Aquela fila a gente tava ali E o Ney tava atrás de mim A paisana Vamos dizer Né? É, numa época que eu não me conheciam muito sem maquiagem É, era assim Eu sempre Num show É Aí de repente O guarda Me parou e falou Quem é? Não, ele me embaçou É, ele parou Ele não queria que eu entrasse E aí E você tava na minha frente É Aí eu falei Eu sou segurança do Jô Soares Aí ele me deixou entrar Não, pô não, pode entrar Aliás Segurança Malhado É Quantas Magro 53 quilos É Sou segurança dele Com a maior cara de pau Pô não, pode passar Então Agora Quantos abdominais por dia? Porque nessa Aí nesse Nesse vídeo Nesse vídeo Nada Não fazia nada Aí então eu não fazia nada Eu só andava Eu ia pra praia Eu ia pra praia Dez horas da manhã Voltava da praia Sete horas da noite E eu tomava uma gema E um copo de leite Antes de sair de casa E ficava na praia No sol o dia inteiro Não fazia nada Esticadão? Não, eu andava Eu andava muito também Pela areia Porque eu ia Do Leblon Até o posto nove Bom, que já era um exercício Mas não tinha essa preocupação Eu tinha até um pouco de preconceito Com gente que fazia ginástica Eu achava que era uma mentalidade americana Absurdo Você sabe que tinha Quando eu era moleque Eu tinha uns dezoito anos Dezenove Tinha na praia Em Copacabana Tinha um maluco Que ele ia Ia e voltava o tempo todo Correndo Do Leme Até o aquador Ia e voltava E o apelido dele era Pombo Correio E ele levava recado Para as pessoas Ô Pombo Faz um favor Quando você passou Passar ali no posto quatro Avisa pro fulano Pode deixar E não parava Hoje seria considerado Um maratonista É um maratonista É verdade Eu sempre preferi mais Os esportes aquáticos Aiás no filme Do Rogério Do Rogério Que eu fiz Com a Helena Inês Eu tenho uma cena Que prova isso Sem sombra de dúvidas E olha A partir do meu aniversário 70% de aumento Eu sofro Porque vocês não podem me dar nada Eu tenho tudo Tudo Eu é que dou pra vocês E agora eu quero festa 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 Tudo isso pra mim exibir Pra Helena Inês Você acredita Que absurdo Ô Ney Tem mais uma cena Do filme aí Que eu gostaria De mostrar E Pode ser agora até Se já tiver No ponto Aí Vamos lá Aos poucos fui chegando A um estado mental Que não conhecia Há anos Lucidez Minha lucidez Virou total Encurralado Numa sucursal Do inferno Cercado por um bando De psicopatas Tentando fugir De mim mesmo E acabei Me encontrando Por completo Sempre pensei Em cair fora Refazer Minha vida Recomeçar Mas não sabia Como Poder é uma coisa Bem sacana A diferença Entre artista Bandido e herói Não é o meio Mas o objetivo Temos uma vida Para viver Doutor Pinote Temos de agir Ótimo O filme É uma continuação Do Bandido da Luz Vermelha É o bandido Preso Preso Trinta e poucos anos Né Helena É Helena Fala um pouquinho Trinta e poucos Trinta e poucos Trinta e cinco anos Eu trouxe o bandido Para você Então vem aqui Senta aqui com a gente Obrigada Você trouxe para mim O bandido Trouxe Trouxe O bandido Autêntico O original O original Com o Paulo Ilassa Isso Você Luiz Linhares Claro que eu vi A senhora Trouxe um presente O edifício Rogério Que é o novo livro dele Obrigado Obrigado E com essa felicidade enorme Né De estar com O nosso novo Luz Não é Bom É o próprio Não sei se é o Luz Mas é a Luz Você vê ele em cena Não precisava nem Luz Nas estrelas Você chegou a fazer Programa de Calouros Eu? É Sim Quando eu era criança Quando eu era criança Eu fiz Tinha um parque Perto de casa E o que você cantava? Quais eram? Eu me lembro de Cantar Jezebel Como é que é isso? Ah Jezebel A luz que vem Dos teus olhos Amiga Não lembro Era Jorge Goulart A música do Jorge Goulart Era uma versão Era uma versão Foi grande sucesso Foi muito não No Brasil todo No Rio de Janeiro Eu tocava muito no rádio Tem umas versões Que são Sensacionais Tem uma versão Que fala do Don Quixote Que Don Quixote Nunca largou Sua lança Como se fosse Um personagem histórico O Ney E você trabalhou também Em hospital Trabalhei Como enfermeiro? Não Você fazia o que? Eu trabalhava Na NASA Eu trabalhei primeiramente No laboratório Fazendo anatomia patológica Lâminas de biópsia Depois eu fui trabalhar Com crianças Trabalhei depois Na cardiologia Desenhando gráficos Que não existia computador Era tudo na mão E Depois eu trabalhei Com crianças Você tem uma coisa Que eu descobri Aqui na Pré E que eu achei maravilhosa Que é o negócio De preencher A ficha De hotel Quando você viaja Profissão Você põe Artista Artista É Claro Isso já engloba Tudo Você fica ali Né? É Acho que eu sou Artista Claro É isso que eu digo É ator É cantor Bacanésima A definição Artista Que já foi insulto Já foi A história da Fernanda Montenegro Que é conhecida Que ela colocava A profissão doméstica Porque a atriz Era puta Era puta Era a mesma carteira Era louco A mesma carteira Para a prostituta E para a atriz Era igual Impressionante É Isso até um certo tempo Foi assim Né Jô O Golias disse Que quando foi A Lúcia Falou para os pais Aí eu vou casar Com o artista Aí ficou A família Ficou Não Não pode casar Com o artista Não Vocês não conhecem Vocês vão conhecer Vocês vão gostar Aí levou Para ver um espetáculo Que o Golias Estava fazendo O pai olhou Ele em cena Falou Ah minha filha Pode casar Isso não é artista Coisa nenhuma Imagina É gente Evidente que é piada Mas é o que É contado pelo próprio Golias E tinha essa coisa Né Sim Mas tinha um preconceito Contra artista Muito grande Artista era gente Que não prestava É E que só andava Com gente Que não prestava É Mas isso Isso veio até o que Até os anos 50 Né Jô Até o São Globo Né A Globo é que deu Essa coisa Exatamente Que deu status Né Novela Né Pessoa aparecia Na novela Aliás Ficava ao contrário Se não aparecesse Na novela Ah então Você não é ator Qual é a novela Que você faz Isso é assim É você Artista Da onde Né Senão não é Considerado Como é que você Você era Recreador infantil É isso Olha na verdade Eu fui fazer uma coisa Que não existia Jô Eu fui lá Eu fui no Diretor do hospital Que era meu amigo E pedi pra ele Assim ó Eu queria trabalhar Ou com crianças Ou com loucos Aí ele me disse Com louco Não tem vaga Não tem nada O que fazer Com criança Tem uma sala lá Não peraí Com louco Não tem vaga É Com loucos Não tinha o que fazer Sim Né Com as crianças Tinha uma sala vazia Lá em cima No sétimo andar Que era pediatria E eu ficava lá Na verdade Inventando Coisas Pra elas fazerem Tinha uma escola Tinha uma professora Num lado E eu ficava Com a outra sala E eram crianças Assim doentes Né Jô E que eu levava Lá pra baixo Depois eu conseguia Uma autorização Pra sair com elas Levar em jardim Zoológico Essas coisas Mas era Eu que bancava Ninguém me ajudava Ninguém me O hospital Não dava nada Eu que fazia Por minha conta Levava em Peça infantil Também Em cadeira De roda Pendurada em mim Um monte Era assim Você também já teve Falando em zoológico Você já teve Um animal doméstico Bem diferente Já tive vários Por exemplo Cobra Já tive lagarto Já tive coruja No reino dos mamíferos O que que tinha? Dos mamíferos Macaco Ah Grande? Não O mico Pequenininho E que fim levou? Não existe mais Eu conheço Sou macaca Eu não vou mais Perguntar Tô falando Daqui a pouco Vai sair bobagem Agora Coruja Faz muita companhia É aquele bicho Que não sabe Assim e pronto Olha Jo Eu acho que tudo Depende da maneira Como você Se coloca Com os animais Todos Correspondem De alguma maneira A coruja Como é que é? Ela dormia Eu botava ela Na minha cama Ela dormia Dorme durante o dia Sim Eu botava ela Na minha cama Cobria com o meu travesseiro Assim pra ela ficar Numa toquinha E de noite Ela andava pela casa E ela me conhecia Quando eu chegava Ela ficava toda alegre Ela me reconhecia Ela vinha comigo Andando pela casa Andando pela casa Ela de noite Ela ficava assim Caçando barata Caçando bichinhos Dentro de casa Dois seres noturnos Ela já Oi colega Eu e ela Na hora de dormir Ela come barata Come insetos E a cobra? A cobra eu alimentava Com bicho vivo? Não, não, não Era uma falsa coral Uma falsa coral Linda E eu tinha que bater Um fígado Com uma vitamina Chamada Vitagold E fazia uma pasta De fígado Com aquilo Ficava uma coisa Meio líquida Eu pegava Uma seringa Sem agulha Obviamente E botava Na boca Dela E fazia assim Aqui Ficava um bolinho Massagiava Aquilo era uma vez Por semana só O necessário Olha Uma vez por semana Uma vez por semana É que nem eu Mas o A mão de obra Que é pra ter Esse tipo de Ah, mas aí Você tem que gostar Né, Jô A coruja Vive quanto tempo? Você teve a coruja Durante quanto tempo? Ah, ela morreu O dia que meu pai Botou ela pra fora De casa Rua? É assim? É, não Porque ele Ele cismou Que dava azar Imagina É, não Tem esse É, mas as pessoas Acham isso As pessoas não tem Horror de morcego Eu acho que morcego É o demônio As pessoas são loucas É As pessoas são doidas E o morcego É um bicho O morcego é extremamente útil É O morcego é extremamente útil Ele é vegetariano também Ele é tão útil Quanto a borboleta Eles polinizam Não, tem 200 espécies Tem uma que é Só uma aqui É E ele Ele come frutas E ele vai voando E vai defecando E vai Refazendo a floresta É verdade Vai deixando Um rastro De cocô Atrás De sementes De sementes Sim, claro Mas coruja Você nunca teve Coruja Não, coruja Morcego Você nunca teve Não, morcego não É demais Não sei E talvez Se criar de novinho Talvez ele Dê certo Se criar de novinho Mamadeira É, é De mamadeira Ele mama, né Eu me lembro Eu me lembro Que moleque Fazia uma coisa Terrível Que era pegar Um bambu E ficar sacudindo Vum, 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 vum E aquele ruído Atraia a coruja Que batia Morcego Morcego Que tem uma atriz Linda, maravilhosa Que é minha filha Que faz parte do elenco A Dins Ganzerla Ela faz a Jane Que é um personagem Também que remete Ao Bandido da Luz Vermelha Jô, nós temos Um elenco Extraordinário Digno do Ney É uma coisa maravilhosa Que vem de Paulo Goulart Sandra Coverlone Maria Luísa Mendonça Bruna Lombardi André Guerreiro Lopes Mário Bertolotto Arrigo Barnabé Meu Deus Eu esqueço os nomes Porque ele é Não, isso sempre acontece É o guarda O guarda Ah, tem o O Cacá Carvalho Que é que você acabou De ver aqui É um elenco Assim, all-star Que eu tenho uma honra Enorme de ter feito O casting Eu acho que por cada 50 anos de profissão Que eu tive esse prazer Maravilhoso Trabalhar com essas pessoas E com esse mago Genial Essa pessoa É mago É mago Ícone É o homem do futuro É o alquimista É o fantástico Que é Ney Mato Grosso É uma honra enorme E no dia 4 Estamos aí Nos cinemas de todo o Brasil E tem show do Ney Dia 26, 27, 28 De abril No Miranda No Rio de Janeiro É Ótimo Vamos terminar Vendo mais Um musical do Ney Por favor Solta ali Não tem dor no peito Não tem dor no peito Não tem nem talvez Defeito Que você que fez desapareça Cresça e desapareça Não tem dor no peito Não tem jeito Não tem ninguém que mereça Não tem coração Que esqueça Não tem pé Não tem cabeça Não dá pé Não é direito Não foi nada Eu não fiz nada Diz que você fez Um bicho de sete cabeças Não dá pé Não tem pé Nem cabeça Não tem ninguém que mereça Não tem coração Que esqueça Não tem jeito Não tem dor no peito Não tem nem talvez Defeito Que você que fez desapareça Cresça e desapareça Não dá pé Não tem pé Nem cabeça Não tem ninguém que mereça Não tem coração Que esqueça Não tem jeito Nem mesmo Não tem dor no peito Não tem nem talvez Defeito Que você que fez desapareça Cresça e desapareça Não tem dor no peito Não tem jeito Não tem ninguém que mereça Não tem coração Que esqueça Não tem pé Não tem cabeça Não dá pé Não é direito Não foi nada Eu não fiz nada Diz que você fez Um bicho de sete cabeças Bicho de sete cabeças Bicho de sete cabeças Bicho de sete cabeças Não tem jeito Não tem jeito Vamos Olha E hoje Hoje é o dia dos presentes Olha só 15 álbuns De 93 a 2009 Está sendo lançado agora Foi lançado Foi lançado agora Há alguns meses Esse negócio da tua voz É impressionante Você se sente mais Relax Pelo fato De não precisar Montar Toda Toda A roupa de cena Para entrar em cena Diz Se você quiser De terna e gravata Ou de camiseta Olha Jo Isso aqui é uma exceção Foi uma exceção Eu cantar assim Porque eu achava Que não cabia Eu vim Vir Com o figurino Mas é muito difícil Você faz isso É E você Mas em show Você já fez show Assim também Não, não Nunca 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 Ainda não Na minha cabeça Eu tinha a impressão Que você Não, ainda não Alternava Mas você sabe que pode O próximo eu quero fazer uma coisa Que seja assim Uma coisa mais rock Assim Mas eu quero roupa normal Extravagante Mas roupa Não é fantasia Não é Sabe Sei Não, porque eu acho que fica também Eu acho que fica sensacional também Porque dá Dá uma coisa tão Dá outra conotação É Exatamente Bom Eu conversei Com o Neymato Grosso Também com a Neonisa Também gostei Muito obrigado Obrigado Muito demais Daqui a pouco a gente volta Bravo Obrigado 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 Obrigado.